Olá, meus amigos seguidores do canal da TV Norte Mais, estamos de volta com mais uma super matéria para você que acompanha o nosso canal. Não esqueça de se inscrever, tá? Deixa o seu like, muito importante para a gente, agradeço de coração. Então, no oferecimento da Realize, agora com o polo da Faculdade Favene, vestibular totalmente grátis. Também o oferecimento da Rede Pais e Filhos está na Rede Tabarato. Neste momento acontecendo uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto, onde centenas e centenas de pessoas, apoiadores do presidente Bolsonaro, estão clamando para a volta do comércio, para o funcionamento normal, tá? Mesmo contrariando a OMS, Organização Mundial da Saúde, o presidente encontra-se presente neste momento, não está usando máscaras, muita aglomeração neste momento, incentivando para que haja todo esse manifesto, todas essas aglomerações. Mesmo, volto a repetir, contrariando todas as determinações da Organização Mundial da Saúde, nesse momento tão difícil, nesse momento onde todas as pessoas estão apreensivas, onde no Brasil está essa incerteza de não saber se segue o isolamento social, porque neste momento tem todo o apoio do presidente Bolsonaro para o retorno do comércio, tá? Então, portanto, essas são as últimas informações. Você confere agora, neste momento, um pouco da fala do presidente Bolsonaro. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações.